E, olha lá, já o Wagner entrou, já tem gente entrando no curso. Corram lá, porque você não vai esgotar. Então, agora, eu vou colocar, deixa eu tirar isso, vou colocar, vamos ver as... Aí, mas peraí, como é que fica isso aqui? Como é que eu ponho os três juntos aí? E aí, colocar... Posso divulgar um curso meu também? Claro, pô, deixa eu... Porque é um curso grátis, tá? Chama, o nome do curso, no meu canal do YouTube, você vai procurar, chama Como Anular Qualquer Processo Administrativo. Eu vou fazer um resumo bem rapidinho do curso. É o seguinte, Funça não sabe trabalhar. Como é que você vai fazer? Quando você receber um processo administrativo, você vai pedir para o Funça fazer alguma coisa. Como ele não vai ler a sua petição, ele vai ignorar o que você pediu. Isso vai gerar uma nulidade no processo administrativo e assim você consegue anular qualquer processo administrativo. De preferência, peça para fazer oitiva de uma testemunha. Como eles não leem os processos porque eles não trabalham, certo? Ele vai simplesmente dar uma decisão final no seu processo administrativo, sem nem mencionar o seu pedido diretivo da testemunha, tá? Aí você vai no judiciário, pede uma liminar e consegue, tá? Eu paguei a minha vida inteira com base na incompetência dos Funças de simplesmente ler uma petição e indeferir um pedido meu, tá? Eu coloquei o link do canal do César e do Renato. Os links estão aí na descrição, tá? Então você vai lá no canal do YouTube do César e vê esse curso. Então vamos ver o que tem de atualização aqui do Superchat. Espera aí. Espera aí que eu sou meio lerdo ainda com isso aqui. Vou começar do último até onde a gente parou. O Narcélio mandou uma colaboração aqui e falou espero estar vivo para ver Funça pegando fila no dia 1º às 6 da manhã para trocar moeda Fiat por Bitcoin e poder comprar pão. Esse tweet é meu, viu? É, olha lá. É isso, por isso que está em teatro aqui, ó. Mesmo o juiz ganhando 20 dólares, 10 dólares por mês lá, juiz, polícia e militar não passa fome, né? Se o cara tem poder de fazer sentença, ele tem poder de obter dinheiro, né? Os verdadeiros servidores públicos, né? Que é a segurança e defesa. As pessoas que têm arma e monopólio de utilização de violência. E as pessoas que têm poder de jurisprudência. Esses não precisam nem se receber salário e conseguem receber dinheiro com o poder que eles conseguem, né? Incubem na Venezuela. Juiz e policial e militar nunca passou fome. Mesmo nesses lugares, né? Que são os verdadeiros servidores públicos. Os outros não são servidores públicos reais, porque não são verdadeiros. Serviço público é segurança e defesa, né? O resto é degeneração, né? Então, ó. Tem um comentário de um anônimo aqui, ó. Vou mudar para o Paraná só para votar o César. O Dum escreveu aqui, ó. Pau comendo, assim que é bom. Só falta invadirem a live e mandarem todo mundo tomar no cu. Deixa eu só pegar o comentário aqui da Shirley Azevedo. Ela diz assim, ó. Eu sou funcionária pública e esse senhor está equiparando funcionários do topo da pirâmide com a gente. Eu e muitas pessoas adoecemos trabalhando. Ele deveria ser humano, mas humano não generalizar. Shirley, vou te dar uma dica. Pede demissão. Pula na piscininha da iniciativa privada. Está bem quentinha. E, inclusive, o Lula botou a escadinha, tá? Se está ruim, pede demissão. Eu não entendo por que o funcionário público reclama do serviço e não pede demissão. Eu já lhe expliquei, César. Está ruim. Não existe serviço privado no Brasil. Não existe serviço privado em países estatais. Você acha que essa mulher da Magazine Luiza não exigiria a existência? Faz um curso de assentar porcelanato e vai assentar porcelanato? Não existe. Quem assenta porcelanato sem dinheiro público nesse país? A Constituição Civil só existe do jeito que é devido ao financiamento de dinheiro público. Não existe atividade privada no Brasil. Não existe atividade pública, Renato. Não existiria sem o Estado? Não inclusive nada público. Inclusive abandonei a advocacia de litígio. Eu só faço a advocacia consultiva. E a minha consulta é a seguinte. O FUNSA vai errar. Vamos jogar em cima do erro do FUNSA. Pronto, resolvido. Pois é. Seu trabalho não existiria sem o Estado. É isso. Não existe nenhuma atividade. Não existe nenhuma atividade. Nem sequer privada. Não existe, Renato. A advogada... Não seja hoje controlada pela ditadura. E graças à cadela. Não, Renato. Não. Eu trabalho em duas áreas. Licitação e empresarial. Eu só não consigo trabalhar em empresarial porque o Estado se mete em tudo. Pois é. E civil. E civil no casamento. Em criminal agora com a cadela criando uma lei genérica. Uma lei genérica de prejuízo psicológico à mulher. Pois é. O Estado se... Não foi ele que criou. Foi o judiciário. Pois é. Tem um comentário bom aí também. Eu queria ver, Renato, o presidente se fazia 1% do que o Bolsonaro fez. Não. Eu não faria. Porque não fazer nada... Bolsonaro só fez merda. Bolsonaro fez menos 300%. Alguém que não fizesse nada seria melhor do que ele, não é isso? Na verdade, qualquer praça, qualquer policial que cumpra o dever fez infinitamente mais pelo Brasil do que a cadela, que fez negativa, né? E foi lá abrir as pernas pro Tófoli, né? Então vamos lá. Deixa eu continuar lendo aqui, ó. Um anônimo mandou agora aqui, ó. Comprei o curso do Renato só porque ele chama o Bolsonaro de cadela do PT. Olha aí, ó. Esse slogan deu resultado, hein? Não, quem criou isso? Quem criou a cadela do PT foi o cara da Escola Sem Partido. O cara elegeu o Bolsonaro, identificou em 2010... Com um ano de governo, o cara é andraidor feminista, porra. Como é o ano do cara? Miguel Nagib. Acho que foi... Salvo engano, Miguel Nagib que usou essa expressão pela primeira vez. Um cara que trouxe milhares de votos trabalhou pra caralho pra campanha de Bolsonaro, né? Ele que criou a Escola Sem Partido. Ó, vamos lá. Outro anônimo mandou aqui. Um presidente sem a militância organizada, adestrada e disposta a tudo para sustentá-lo será apenas um pato sentado à disposição da artilharia esquerdista. Pois é. E ele não se botou. Frase do lado do cara. E o próprio Jair sabotou toda a sua militância e botou ela na cadeia, empobreceu ela, tirou a oportunidade de ter cargos, deu tudo ao PT e no final destruiu ela e mandou pra cadeia. O anônimo mandou aqui. César Melo está sofrendo de sequestro da amígdala. Paralisou e fica repetindo a mesma coisa ao ver a imagem e semelhança do professor Olavo. O pessoal não perdoa aqui, viu? Outro anônimo. Estudem ativo que impede taxação, confisco e inflação e não dependam de frouxo burocrata e psicopata socialista. Hashtag Bitcoin. Deixa eu só fazer um comentário. Frouxo burocrata e socialista, também conhecido como FUNSA. Gustavo Andrieta mandou uma boa noite, pessoal. Anônimo. Já largou o emprego estatal pra ir contra o sistema? Outro anônimo. Começando a assistir a live aqui. Parabéns. Obrigado. Passei 35 dias em El Salvador. Oportunidades em todas as áreas. 95 do povo quer que ele se reeleja. O Jeff do Planeta Bitcoin fará documentário mostrando isso. Bukele 2024. É o Jui Wally que mandou aqui. Um grande abraço, viu? Ele também esteve lá. Em El Salvador, lá com os nossos amigos Hugo e Jeff. Para quem não viu, eu fiz uma live falando sobre a experiência em El Salvador. Com esses dois amigos aí. Hugo Ramos, que está lá em El Salvador, que está criando uma cidadela lá para a gente escapar. E o Jeff, que foi lá com o Wally e o Mike, eles foram lá estudar como estão as coisas sob o governo Bukele. Bitcoin's Hope. O Marcelo mandou, se todos os pulsas fossem como esses dois, eu até pagaria meus DARFs sem chorar. Eu concordo. Eu também, viu, Marcelo? Eu também. Que bom que teria se todos os funcionários públicos tivessem essa mentalidade dos dois. teve um debate recentemente entre Monarque e aquele neto do Figueiredo. Como é que chama? Paulo Figueiredo, não é isso? Inclusive, eles discutiram se Bolsonaro era na cadela, se era por causa da família. Aprofundaram mais o debate, discutindo qual seria a causa dele ser um covarde, não se ele era um covarde ou não. Rapaz, quem tiver interesse também vale muito a pena. O Paulo Figueiredo também foi um cara perseguido, teve sentença criminal falsa sobre ele, teve que fugir a porra toda. São caras ali que se fuderam mesmo durante o governo Bolsonaro. E eles reconhecem que com o governo Dilma eles não foram perseguidos nem um décimo do que foi durante o governo Bolsonaro. Quem tiver um interesse de aprofundar esse debate, tem essa conversa também que é interessante. Renato, deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas que perseguiram essas pessoas são o quê? Os machos de Bolsonaro. São os maridos do cara que você adora. Isso. Me parece. Os verdadeiros homens do Bolsonaro. São os machos de Bolsonaro. O cara que grita e Bolsonaro obedece. Sim. Seu argumento ad homine me parece meio sem dúvida. Não, no ad homine é um fato. Você beija na cara de homem que não é seu parente e Bolsonaro beija. Ele beijou na cara de Tófolo. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Uma semana depois indicou... O ancapo agora quer mandar na sexualidade dos outros agora. Ele... Eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando de submissão. Se ele desse o cu a Tófolo, ele seria menos desonroso do que colocar o puxa-saco de Tófolo no STF. Ele foi submisso com o cargo, que não com o corpo dele. O que ele fez foi muito grande. Vamos lá, vamos lá. Qual é o nome que você queria e 41 senadores que aprovariam? Qual é o nome que você queria e 41 senadores que aprovariam? Qual é o nome que você queria e 41 senadores que aprovariam? Qual é o nome que você queria e 41 senadores que aprovariam? Qual é o nome que você queria e 41 senadores que aprovariam? Valendo, de cabeça, vai. cita cinco cita cinco senadores que aprovariam o seu nome, de cabeça cinco não é falsa, é a constituição quem aprova o nome é o senado não ia o STF incompleto não ia ter decisão do pleno, acabou melhor pra ele foda-se, inclusive se ele indicasse 50 caras como você, que iam chegar lá e tomar pau e essas 50 caras que iam ser famosos que iam desmoralizar o senado que iam ganhar a aparição, ele ia mostrar desmoralizar o senado, o senado te importa com desmoralização, é um bando de fluxo pode fazer uma pergunta a opção tem que ser morrer não fazer nada, você não me mate então, o cara entra e chupar a bunda e dar a rola vai dizer que vai ficar chupando a rola todo mundo na cadeia que falsa dicotomia é essa aí eu preciso indicar alguém que seja aprovado, não, você não precisa não existe nenhum mandatário, nem lógica nem legal que obrigue isso deixa eu perguntar pra vocês vocês conheceram o Bolsonaro o Bolsonaro pessoalmente eu conheci conheci qual foi a experiência de vocês com isso? o Bolsonaro lembrou lembrou muito muito e eu até me emociono em relação a isso o meu padrinho tá o meu padrinho que é uma pessoa que ela tem pouca pouca pouco não é conhecimento o nome sabedoria sabedoria é uma pessoa de pouca sabedoria simples muito simples Bolsonaro é um tiozão do pavê certo e essas exigências que as pessoas fazem do Bolsonaro considerando o judiciário que ele tinha que lidar considerando os funças que o odiavam com todo o coração tá é inclusive imoral tá injusto tá e de uma perversidade gigantesca tá eu falei pessoalmente pro Bolsonaro isso falei pessoalmente pro Bolsonaro isso falei presidente isso que exigem que você faça tá é é de uma injustiça gigantesca e eu te agradeço te agradeço por não ter mandado todo mundo tomar no meio do cu tá porque se fosse eu no lugar deles eu teria falado foda-se essa merda tá e é isso aí não gostou ótimo tô renunciando vou pegar os meus 100 mil de aposentadoria e vou viver em outro lugar tá quem conheceu o Bolsonaro pessoalmente conversou com ele olhou nos olhos dele vê a perversidade que é se exigir dele como pessoa como CPF que fizesse tudo isso que se exige que faz tá é é é um ponto que realmente me emociona eu acho eu acho era só isso era não indicar comunista era só isso não era isso queria saber do Renato como foi sua experiência conheceu ele pessoalmente ah o comentário do doutor deixou claro que minha tese na verdade minha não a tese de Leonardo Dias está absolutamente correta de quem apoia Bolsonaro e por que puramente emocional e porque no lugar dele não faria mais do que ele fez e acha que a obrigação do presidente é dizer o que ele acha e ele indicar comunistas já fez se ele disser coisas que o apoiador gostaria de ter dito mesmo cometendo todos os crimes mesmo apoiando leis absurdas e legais mesmo indicando comunistas ele ainda admira o cara e ainda acha que ele tem razão a tese do Leonardo Dias foi comprovada aqui eu não acho que ele tem razão eu acho que ele errou acreditar que os justos fariam o seu trabalho peraí o debate acabou agora eu estou só perguntando para vocês como foi você conheceu o Bolsonaro como Renato? ah eventos que ele veio fazer em Salvador o pessoal que era candidato aqui teve a oportunidade de bater um papo com ele alguns minutos tirar foto e tal é conversei rapidamente com ele eu tive mais eu tive mais contato com o Olavo do que com o Bolsonaro agora você conhecer mesmo que você se encontrasse mesmo que quem quem encontrasse Bolsonaro por uma ou duas horas não ia ver o Bolsonaro verdadeiro ia ver um candidato em campanha só ia dizer coisas agradáveis e tal inclusive eu lembro que durante a campanha Bolsonaro deu a mão para Moro e Moro nem sequer apertou a mão dele aí depois Moro foi se encontrar com Bolsonaro com aquele livro das 10 medidas nazi fascistas e Bolsonaro comeu aquilo engoliu aqueles crimes todos e indicou o criminoso como ser o primeiro ministro da justiça rapaz é brincadeira é isso a explicação pode terminar a frase termina a frase é isso essa última fala do doutor deixou claro é puramente emocional as pessoas geralmente se apaixonam com coisas que fazem associações irracionais ele pelo menos identificou de onde vem a empatia absoluta e a admiração dele na hora que a porra vira emocional não adianta argumento argumento não refuta um sentimento acabou o cara sente a admiração pelo cara e identifica o cara com o padrinho dele acabou não é isso não você está fazendo um argumento do espantalho você pegou um ponto para bater que não é o meu argumento o meu argumento é simples o que você queria que o Bolsonaro fizesse a nossa constituição não prevê claro que prevê não é desculpe mas a sua formação jurídica deve ser extremamente deficitária ou existe uma má fé intelectual tudo que você pede para o Bolsonaro fazer ou é prerrogativa do legislativo ou é prerrogativa do judiciário não é não é absolutamente tudo absolutamente tudo absolutamente tudo e mais a única coisa que teria que teria para colocar só que daí você se autorrefuta é o seguinte ele devia ficar nomeando vários nomes para serem indeferidos ótimo ia passar quatro anos onde o legislativo ia tratar só das indicações para o STF do Bolsonaro ótimo exatamente e daí você ia reclamar que o Bozo me traiu que não fez a aprovação dele não ia aprovar lei feminista agora esses fatos todos que você está dizendo são falsos é mentira é mentira não é é mentira que o Estado não pode anular concurso é mentira que o Estado não pode anular concurso eu sou o judiciário que pode mesmo que isso fosse verdade é só o judiciário que pode você sabe mesmo que não é inconstitucional que eu quero que o Bolsonaro fizesse mas mesmo que fosse inconstitucional o Brasil é um estado de direito é um estado de exceção existe ou não existe direito do Brasil que a ordem que a ordem constitucional teria que ser cumprida pelos funças como o Alexandre de Moraes demonstra eu lhe ouvi as únicas ordens constitucionais cumpridas foram as dadas pelo Alexandre de Moraes mentira mentira Bolsonaro violou o direito das pessoas Bolsonaro criou norma norma penal em branco porra Bolsonaro essa lei foi um legislativo foi um legislativo Renato Amoedo mais uma vez você colocando na conta do Bolsonaro uma coisa que não cabe a ele fazer ele funcionou e aprovou comparsa ele trabalhou para aprovação inclusive botou o nomezinho dele lá comparsa ele podia ter dito devolva vai passar sem a sanção vai passar sem meu apoio se nada cabe a ele ele não devia ter ido o que ele fez foi ser um agente de vaselina do PT que ele fez